Olá, arteiras, arteiros, tô de volta, voltando de férias, já trazendo novidade. Trazendo pra vocês a postila de moda praia. Eu já tinha feito a postila de verão, mas só com blusinha, short e saia. Essa é com biquíni, saída de praia, que me cobraram tanto, já me cobraram bastante uma postila assim, com saída de praia, com esses modelinhos. Então eu consegui, já era pra ter trazido essa postila há mais tempo, mas aí vem férias, aí tive que adiantar as encomendas que eu tinha porque eu ia viajar, aí agora que eu consegui terminar essa postila. Ela tem 32 páginas, assim como as outras também em PDF, né, eu envio por e-mail. E eu prefiro que você me chame no WhatsApp, eu deixo o contato na descrição pra saber o valor. Como eu digo, o vídeo vai ficar aqui e daqui a anos, alguma pessoa pode ver esse vídeo e eu já ter alterado o valor, né. Então eu prefiro falar o valor lá no privado. E é o meu jeito, né, de fazer o tricô, aquele tricô mais simples, mais pra iniciantes. Tem saídas de praia com cartela, mas você pode fazer também liso ou com falhas de agulha, que fica legal também. Eu fiz a maioria das peças com fio 228 Soft Verão da Fios Amparo. Então, caso você use fio diferente, né, pode ter uma alteração no tamanho. Mas todas as peças que eu tenho nessa postila são no tamanho P, M e G, feitas com dois fios. Essa postila, ela estará disponível pra quem é membro do canal. Aqueles membros que já são membros anteriormente. Se você vai assinar agora, se você ainda não é membro e vai começar a se tornar membro a partir de agora, então você não vai ter acesso à postila, é só pra quem já é membro anteriormente. Se você assinar agora, você vai ter benefícios nos meus próximos trabalhos. E aquelas pessoas também, assim, que assinam, aí tem acesso ao conteúdo e cancela a assinatura. Aí depois de um tempo volta, assina de novo o clube de membros, tem acesso ao conteúdo e cancela. Ela fica indo e voltando, então também eu não vou estar liberando a postila pra essas pessoas, né, porque também é injusto com quem é membro ativo. Então é isso, gente, eu aguardo o contato de vocês. Foi feita essa postila com bastante carinho, a pedido de muitas pessoas. Espero que vocês gostem e eu agradeço você assistir esse vídeo até o final.